Música Nós iremos conversar com o Tenente Everardo, que é o comandante do pelotão da Polícia Militar de Itapajé, que também abrange o município de Iraçuba. São duas boas notícias para os itapajenses e também, claro, para os iraussubenses no que se refere ao trabalho da Polícia Militar desta região. Bom, Tenente, quais são as notícias que a Polícia Militar pode estar divulgando neste instante para a população? Uma delas, inclusive, é a chegada de uma nova viatura para a Polícia Militar. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. São duas ótimas notícias. Primeiro é a chegada de mais uma nova viatura. Eu já tinha conseguido uma, juntamente com o comando do batalhão. E agora a gente recebe mais uma viatura para substituir a viatura que não estava em tão boas condições assim. Então, hoje a gente conta aqui com duas viaturas, praticamente zero no estado aqui, no município de Itapajé. E o tocante à viatura? São duas viaturas agora novas em Itapajé, circulando. As viaturas mais antigas, elas são devolvidas ao batalhão em Itapipoca? Ou passarão por alguma manutenção para, de certa forma, também estar contribuindo com as operações? Essas que a gente tinha aqui no Itapajé, eram viaturas muito velhas. Tinha uma 2009 e outra 2010, que foi a última que a gente conseguiu trocar. Elas serão recolhidas, serão recolhidas. E tem promessa também, tem promessa de estar chegando mais viaturas novas. O governador prometeu locar algumas viaturas só para os interiores. Então, eu já estou correndo atrás também, além dessas duas viaturas que eu já consegui, é assim que chegar essas viaturas locadas, viaturas novas. Acredito eu que o nosso comandante vai cumprir com a palavra dele, já me deu a palavra e vai estar chegando mais viaturas aqui para a gente, tanto para Itapajé como para Iraussuba. Curta nossos vídeos, se inscreva em nossa página no YouTube e não esqueça de ativar o sininho de notificação. e não esqueça de ativar o sininho de notificação.